Música Usei a tribuna dessa casa para parabenizar o prefeito Roberto Naves por essa forma inteligente, a forma de trazer rapidez, trazer velocidade nas demandas, principalmente do meio ambiente da nossa cidade. Eu quero aqui parabenizar o novo secretário de meio ambiente, o Fabrício, para parabenizar também o novo secretário de serviço urbano, o nosso Ederson, que com certeza farão um grande trabalho para dar dignidade à nossa população. E aproveito o momento para fazer um pedido que já tem um clamor popular muito grande, levando em consideração o tamanho da nossa cidade, a dimensão da nossa cidade, as necessidades desse povo ao desprezar seus desprezíveis. A nossa lei que trata da questão dos ecopontos, ela precisa alcançar mais eficácia. Nós sabemos, claro, que nós precisamos construir novos ecopontos para dar acessibilidade para os nossos cidadãos ao desprezar seus desprezíveis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto